O que é que é a Câmara de Viver? O que é que é a Câmara de Viver? O que é que é a Câmara de Viver? Eu vou ficar hoje um pouco para vos cumprimentar. A sério como deve ser, muito boa noite. Obrigado por estarem aqui a tornar esta festa tão bonita. Eu sou o Ricardo Soler. Nunca estive na Eurovisão. Mas sou um grande fã. Acompanho atentamente. Estive... Estive no Festival da Canção. E fui júri este ano da Eurovisão, e sou mesmo um grande fã. A canção que segue, eu vou usar a canção que segue como agradecimento a todas as pessoas que me continuam a apoiar, a esta organização, pelo convite, não estava nada à espera, aceitei com todo o prazer, as canções que foram sugeridas foram estas, eu aceitei logo os desafios, e justamente esta que é um grande desafio, porque, com licença, é provavelmente a minha canção, a minha canção favorita da Eurovisão, ganhou em 2007, da Sérvia, chama-se Valditovar, e é do fundo de uma produção para todos vocês, Valditovar. E agora? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL